Salve, salve, galera! Valeski falando, trazendo ainda mais um jogo da nossa série de vídeos sobre o Taticom 2023. Hoje eu trago Mech Armada, é um jogo do ano passado, que estava na Taticom desse ano. Ele é bem simples, na verdade, em termos de loop de jogo. Tem uma parte que tu customiza os teus mechas, cria eles. Aí tu faz uma série de combates contra inimigos, que a gente não faz combate contra aliados, mas percorrendo um caminho gerado de maneira procedural, e aí coleta coisas para melhorar teus mechas, e melhora e faz de novo. Esse é o loop de aula do jogo, não tem muito mais que explicar. Agora, o que é interessante é que esse é um dos títulos que eu vi com grande customização de mechas. E a ideia é usar os mechas para combater criaturas fantásticas, animais, dragões, krakens, e coisas outras nesse nível de fantasia. Então, vamos testar ele. Lembra de se inscrever no canal, curtir, comentar o que você achou do jogo, o que você achou do vídeo. Não sei se vai ter algum comando escondido no canto da tela que eu vou perder, mas se você vir, pode comentar aí e me lembrar. Sim. Você conhece que nunca descobrimos de onde eles vêm. Eles são extremamente loucados. Tão muitas pessoas mortas. Familias. Nós matamos milhares, milhões. Depois, nós moramos com boletos e eles continuaram a vir. Eu não dormi por mais duas décadas, procurando uma resposta. Eles me chamaram de loucura. Eles estavam felizes escondendo em suas caixas. Mas isso vai funcionar. Minha tecnologia de remédio-replicada pode expor gigantes de robôs de energia pura. Eu preciso de sua ajuda agora. Porque se tu tem virtualmente um exército infinito, sim, cedo ou tarde tu vence. Ah, sim. Eu vou te mostrar como operar a armada de mech. Ok. Aqui são Trolls. Perfeito. Parece que tem poderzinhos. Ah, eles se move automaticamente pro alcance e aí dispara. Ahn... Beleza, e aí dá pra... Interessante, tranquilo. Ah, dá pra editar no meio do jogo. Não que eu faço muita noção. Aqui tem como ver... Que essa daqui dá menos. Ah, uma tem dano fixo. Mais alcance. Ah, essa daqui é mais interessante. E aqui tem outras posições. Tá, bom. Isso também custa mais caro daí. Ahn... Só tem que selecionar o botão correto, beleza. Vamos aqui. Dá pra ir customizando aqui enquanto tá na corrida. Interessante isso. Hum... Ah, excelente. Isso funciona. Esse indicador predica o que o Swarm vai fazer. Eles vão depois dessa mech na próxima vez. Ok. Ó, essa daqui tem que se aproximar. Taca bem próximo. Esse daqui não. Então essa torre aqui tá um tanto melhor. Ok, aqui foi. Recursos... Posso colocar o outro. Uou. Perfeito. Bem feito. Este é o Centro de Mecha Armada. Depois de cada batalha, você recolhe pontos de energia e créditos de engenharia. Use créditos para melhorar sua mecha por desenvolver novas partes. Vá para a engenharia agora e escolhe uma nova arma. Ok. Minigun. Hum... Três. De dois a quatro. Mini-mísseis. Eu vou preferir usar os mini-mísseis porque eles consomem menos energia. Boa escolha. Agora vamos equipá-lo para que possamos usá-lo na batalha. Vá para a mecha e editar uma mecha blueprinte. Então aqui você pode mixar e matchar partes. Fique consciente. Cada parte é diferente. Esse daqui tem mais vida. Mesma coisa de movimento e gasta energia. Então... Ah, sim. E lembre-se disso. Você tem que usar energia para expor novas mechas no campo. Ah, que a diferença é dessa daqui é que ela não consome energia. E se você quiser mudar partes para existentes mechas, você pode fazer isso também. Prova-se agora. Seleche uma mecha e escolhe transformar. Onde é que é o transformar? Seleche uma mecha e transforma para mudar partes. É aqui? Ah... Transformar. Como com os mechas mechas, transformar custa energia. Ok. Agora, da campanha, você pode ver quais batalhas estão em frente. Quando você avançar para um encontro, você pode prevê-lo e começar-lo na batalha. Perfeito. Transformar ali. Vamos mostrar-lhes o que a armada mecha pode fazer. Bem interessante. Tá... Transporte. Tem como fazer mais uma arma. Mine Launcher. Ah, adorei! Shield. Ah, reduz o quanto reduz o meu ataque. Interessante. Gostei de... Tem bem mais opções do que eu achei que esse jogo teria, confesso. Mas, enfim. Vamos... Para a campanha, selecionar o próximo lugar. Se eu for para cá, eu vou seguir por aqui. Obrigatoriamente. Então... Hum... E aqui vai ter inimigos novos. Sobrever cinco turnos e aqui é só derrotar. É... Esse daqui provavelmente vai ser um pouco mais difícil. Vamos... Vamos aproveitar os recursos. Dois slots de arma. Um slot de arma. Se ele é alcance ou precisão. Caraca, esse negócio aqui tá muito cavalo. Deixa eu ver. Será que eu tenho como transformar um mecha? Deixa eu ver aqui. Uhum. Tá. E... Tem como colocar... Ah, tem como... Já gastar mais energia do que dar. Então não vai dar certo daqui. Ao menos não por hora. Ah... O que que temos de pernas aqui? Não... Ah... Esse daqui é interessante porque pode mover... Na diagonal. Tá. Agora foi. Então vamos para a campanha. Vamos para esse daqui. Vamos... Vamos ver se eu consigo ser... Minimamente um bom comandante. Ok. Sobreviver 5 turnos. Sounds... Sounds a little bit tricky. Beleza. Vamos para a batalha. E aqui tem o que? Interessante. Esse tipo de energia... É enviado ao centro de controle imediatamente. Então nós mantemos... Mesmo se perdermos todos os mechas. Nós podemos usá-la para melhorar. Eu chamo-la meta-energia. É, mas pelo menos está aqui do meu lado. Eu estou só na dúvida. Não parece que eu tenha lá alguma coisa atrás. Eu estou na dúvida se esses inimigos vão... Avançar por aqui. Ou vão todos por aqui. Se você fizer um erro em mover, você pode não fazer. Mas você não pode não fazer ações. Só que o ideal... Seria eu conseguir... Nossa, 14 de energia que eu já não tenho. Deixa eu fazer algo mais simples então. Espera aí. Vamos aqui. 1. Tá. Básica. E o Mile Launcher. Vamos lá. É... Como eu imaginei eles vão vir direto para cá. Aham. Tá. E aí esse daqui. É só posicionar do lado para coletar? Foi aqui. Beleza. Como é que coleta isso daqui? Não sei como é que coleta. Vamos ver aqui. Aham. Estou só na dúvida se esse inimigo ali não vai coletar. Se esse inimigo ali coletar tem que resolver o problema. Aham. Beleza. Ah. Ele não pode se mover para ali. Porque está aqui. Passar um pouquinho. Uhum. Ae. Era isso. Foi ali. Foi ali. Até agora não está nem tão difícil assim não. Beleza. Ficando nessas posições ali dá para gerar energia. Vou coletar energia no caso. E coletando energia. Facilita bastante a minha vida. Ó. Com esse daqui dá para ficar minando aqui a região. E aí ó. Ok. Mas o que que eles vão fazer? Vamos descobrir. Esse daqui pode se mover para cá. Esse daqui se mover para cá por hora. Beleza. Funcionou. Mas dá para perceber que eles não causam tanto dano assim não. Uhum. Eita. Isso daqui. Pode parar aqui. Ah. Gente. Ele faz a voltinha toda. Que legal. Queria coletar essa energia ali. Mas eu vou acabar acho que não coletando aquela energia. Sobrevivi. Já estão fugindo. Oito. Três. Girador. Ah. Isso daqui é o que recarega no final da batalha. Ah. Já estou. Já estou bem melhor. E como eu já estou bem melhor. Vamos pegar. Esse daqui está azul né. Esse daqui é quanto? Esse daqui está 4 de energia. Então vamos transformar esse daqui. Ah. Muda para a cor amarela. Já tenho. Vamos fazer Power Ranger verde. Power Ranger aqui. Posso transformar por 9. Perfeito. Certo. Aqui eu tenho 11 de energia. Deixa eu ver. Transformar. Dá para colocar. Eu tenho o limite de quanto que eu posso ter de cada uma dessas peças. Essa daqui não tem limite. Que é outra vantagem dela. Mas. Igual. O que significa que não adianta eu ficar pegando só armas. E não pegar por exemplo pernas e corpos. Porque senão eu vou ficar sem limites. E atualmente o que eu estou mais precisando é corpos. Tá. Então o que que eu vou fazer? Vou vir aqui. E desenvolver outros corpos. Vamos ver o que que vai vir. Dois slots de arma. Um slot de arma. Ah. Quando for destruído. Mas eu não quero que ele seja destruído. Então vou pegar esse aqui. Bom. Tá. Aqui tem como fazer melhorias. Interessante. E aí. Ah. Tá. Eles. Não estão. Já estabelecidos. Deixa eu ver. Ou já tá. Ah. Espera aí. Esse daqui que foi né. Eu tenho versão 2. Perfeito. Ok. Não. Não. Não precisa fazer isso. Tudo bem. Bem desnecessário. Esse daqui. Eu tô precisando de um que se move na diagonal. Confesso. Uhum. Mini Missile. Ó. Esses daqui também gastam mais energia. Ah. Já tô com energia. Já tô com energia. Então. Vamos. Vamos pra campanha. Deixa eu ver. O que que é isso daqui? Meta energia. Hum. Berserker. Hum. Esse chefe aqui vai ser basicamente o mesmo. Subindo por aqui. Mas esse caminho parece muito mais interessante que esses outros. Esse daqui talvez seja o mais interessante em termos de quantidade de energia. Ó. Esse daqui também. Em termos de arma até. Isso daqui é o que? Hum. Caraca. Olha o custo de energia disso daqui. Gente. Primeira vez que eu tô num jogo desses que eu me sinto motivado a pensar o meu caminho com muita calma. Uhum. Esse daqui só pro upgrades. Esse daqui. Ah. Esse daqui. Mete energia. Ah. Esse daqui é pro upgrades. Ah. Ah. Tudo. Tudo que eu fizer. Não. Isso daqui não é pros upgrades. Então não sei pra que que é. Como eu não sei pra que que é. Eu já vou decidir que não vale tanto a pena ir por aqui. Porque vai receber um monte. Só que se eu for por aqui. Tem um monte de crédito pra fazer upgrade. Que agora não é o meu interesse. Então eu vou por aqui. Eita. Campo de batalha um pouco maior pelo visto. Vamos tentar pegar aquela minigun. E vamos tentar não morrer. Batalha. Eu não sei nem se não tem como. Eu não teria como recuar. Ah. Ok. Se move bem mais em terreno. Ó. Esse daqui. Se move pra casa. É. Então. Problema de ter pego tantas esteiras. Mas. Esse ali da mina. Tá sendo bem eficiente. Certo. Ok. Aqui ele tá com a previsão de quem vai atacar ele. E por que pelo visto. Então. Vamos aqui. Movimento aqui. Morreu. Certo. Não foi uma boa ideia. Vamos ver aqui. Aqui. Eu não sei se dá pra lançar mina. Por exemplo. Sobre o inimigo. E vai ter algum efeito. Será que dá pra descobrir. Aqui de mech ele eu acho que já é. Isso. Já é. É. Só contornando. Eita. Isso. Acho que vou perder. E aqui. Spawn. Beleza. Percebam que não adianta ele ter duas armas. Ah. Ele pode usar as duas. Pode usar as duas. Tá muito melhor. Só que acabou. Quando o ataque. Ele tá lascado. Vamos lá então. Nossa. Esses bichos. Dão muito dano. Ok. Um tá vivo ainda. Esses bichos não vão alcançar ainda. Tá. É. Só que. Capaz esse dali não dá conta. Devia ter recuado esse daqui antes de eu atirar. Ah. Enfim. Perdi o meu melhor. E vou ficar sem energia. Isso eu acho que é o pior. Eu já estou sem energia. Ah. Menos três de energia. É. Eu vou provavelmente perder esse cenário. Eu acho que tem mais chance de um inimigo vir parar ali do que outro lugar. Mas capaz ainda de esquivarem. Não. Levou o dano. Perfeito. É. O único detalhe é mais ou menos o seguinte ó. Se vier pra cá eu estou lascado. Eu estou feito. Se for pra lá eu estou lascado. Eu acho que eu estou lascado de qualquer forma na verdade. Ah. Vamos lá. Provavelmente eu vou perder. Ah. Perdi. Vamos ver o que acontece quando a gente perde. Eu não achei. Desconectado certo. Enfim. Ah. Hum. Ok. Essas daqui são as partes iniciais. E os mechas iniciais pra começar. Ok. Ok. Tem como iniciar com mais um. Não. Não. Sim. Tem como iniciar com mais um. Basicamente o mesmo ali. Então eu coloco essa daqui. E é. Mais o mesmo. Mil. Ah. Partes disponíveis. Melhorias. Ah. Aqui começa a ficar mais interessante a pesquisa daqueles pontos. Tá. Vistas de. Então. Aqui a gente atende. Tem uma coisa muito. Muito boa de se ver. Que se é a lista de partes. E aí. É bem grande. Corpo. Isso daqui é o que eu consigo saber que tem. Armas. E aqui já tem como ver. Armas bem legais. E sai o pod. Caraca. Tem armas bem legais. Então. A moral de colocar o escudo. Provavelmente é colocar o escudo naqueles que podem colocar dois. É. Vida bastante. Swarm. Os inimigos que eu já. Enfrentei. Que eu já conheci. Basilisco. Status. Batalhas vencidas. Bom. Vamos mais uma. Que ainda temos tempo. E aí. Agora. Desafios. Ah. Dá pra aumentar. Desafio. É não. Percebam que. Pra quem quer se divertir com o desafio. Tá interessante. Beleza. Aqui. E aqui. Vamos começar já aqui. Eu tenho que coletar o máximo de energia que eu puder coletar. Ah. Ele pode atacar lá. Beleza. Perfeito. Ah. Tá tranquilo. Não. Eu não acredito. Ah. Ele coletou. Tinha coletar ali. Ia dar problema. Então. Os pontos vermelhos são onde eles conseguem atacar. Os trolls dá pra perceber que... Eita. Não. Ah. Ele pode atacar lá. Interessante. Não tinha me antenado nisso. Ó. Mas mostra. Reforça. A vantagem. Dessa arma de combate a distância. E aqui sempre é tranquilo. Vamos ver como é que vai ficar a próxima. Recompensas coletadas. Recompensas coletadas. Ah. Aqui já temos uma situação bem diferente. Ah. Armas. Parte. Hummm. Neutralizador. Eu prefiro esse daqui. Corpo. Esse daqui é porque gasta menos energia. E... Pernas. Pode mover para a afirmação. Hummm. Olha só a diferença. Esse daqui. Vamos de carrinho. Ah. Temos mais coisas que podem fazer. Então vamos mais de mago. Demand gun. Mais um buff. Spawn. Gostei desse daqui. Deixa eu ver. Consegui pegar um carrinho aqui. Gunder drum. Colocar esse daqui assim. Dezenove de energia. Dezessete de energia. Gente. Se eu colocar esse daqui. Vai para dezesseis. Quatorze. Tá. Perfeito. Aham. Se eu quiser gastar só essas duas peças. Não. Dez. Já tá mais interessante. Então vamos aqui. E coloco amarelo. Só que amarelo já tem. Então tem que ser verde. Verde? Verde não tem, tá. Tô fazendo tipo Power Rangers. E agora, aqui, aqui, e aqui? Esse daqui é oito. Certo... Ranger rosa. Ok. E dá spawn. Vamos brincar. Vou perder, provavelmente, levar uma sobra. Vou! Mas vou me divertir. Aqui é sobreviver cinco turnos, ó. Então, já descobri que a importância disso é para as melhorias. Repair Drone. Vamos tentar chegar aqui. Aqui vai ser outra luta. Aqui, ó. Essas lutas tem que evitar, na verdade. Porque elas são mais complicadinhas por hora. Beleza, foi. Então vamos aqui para o campo de batalha. Poder efeito ter feito algum upgrade, talvez? Não sei, vamos ver. Tá. Aqui também tá... Nossa, super tranquilo. Quase tranquilo demais, pro meu gosto. Certo. Então vamos aqui. O que é o cansa que vocês têm? Vocês têm aqui. Então aqui... Não deu muito certo. Esse aqui, vai lá. Aqui. Tá. Vamos tentar coletar as coisas em campo de batalha, que ajuda bastante. Esse inimigo... Vai vir aqui. A questão é o seguinte. Esse daqui é o cansa aqui para bater. Uhum. Uhum. Não era para fazer isso. Eita. Ah, não. Não deu dano na minha unidade. Eu achei que tinha dado dano na minha unidade. Aí era para lascar também, né? É, então. Era isso que eu queria ter evitado. Lá se for a minha unidade mais cara. Cateei legal aqui. Já perdi duas unidades. Talvez essa não. É, essa daqui eu não perdi. Mas igual. Então, tem esse close. E eu tô achando que eu já não sei jogar esse jogo. Aqui tem mais energia. Aqui tem um sobreviver cinco turnos. Pronto. O... Cinco. Uhum. Uhum. É, tem sua recompensa em vir por aqui. Não vou negar que tem sua recompensa em enfrentar essa batalha aqui. Mas... Vamos aqui. Eu tenho dezesseis pontos. Uhum. Engenharia. Minigun. Escudo de energia. Não tem mais nada que dá para fazer agora. Certo. Eita. Não é aqui. Ainda tô meio perdendo os controles, para variar. Sob dever cinco turnos. Derrotar. Será que eu consigo chegar no chefão dessa vez? Espero que sim. Três. Doze. Ah. Não tá tão difícil essa luta aqui. Por hora, pelo menos. Esses bichos vão vir por ali. Então... Deixa eu ver. Tá. Acho que dá para colocar dor de cada lado tranquilo. Certo. Percebo que eu... Ah. Ali já tem um outro bicho. Mais irritante. Esse bicho vai atacar. Nossa. O alcance de ataque desse bicho é grande. Tá. Então é que esse... O alcance desse bicho é grande. Tá. Ele não vai atacar. Se eu... Nem se eu posicionar aqui para frente. Disponível. Não. Não. Então dá ré. Se tu vai me forçar a atacar, vou mandar tu dá ré. Certo. Então. Vamos ver se esses dois conseguem matá-lo. Acho que conseguem. Ah. Não conseguiram. Isso vai dar problema. Ah. Espera aí. Mas esse dele só alcança um. Se eu avançar para frente. Acho que esse dele vai conseguir. Certo. Ah. Tem cooldown. Não tinha visto isso. Ih. Lascou. Acidentalmente fiz um. Hum. Ah. Caraca. Como levar uma sova. Por ser. Não. Por não ler. Direito as descrições das coisas. E ele não pode atacar. Mas vai. Já vou perder de novo. Então. Percebam que eu não estou tendo muito sucesso nesse jogo. Mas. Que ele tem bastante opções. Ele tá. Um pouco mais difícil do que eu achei que seria. Just a minor setback. Let's regroup and give it another go. Mas é como eu também comentei anteriormente. Se tu tem um exército. Relativamente infinito. Não. Ah. Garbage, colega. Não. Não. Começar um pouco mais. Começar com mais energia. Perfeito. Aqui não tem muito como customizar. Vamos indo aqui. E foi. Então. Já me esqueci o que eu tava dizendo no assunto. É. Tem como dar nome pros mechas. Perfeito. Foi. Certo. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso vai fazer eu ganhar alguma energia. Mas. É. Então. Eu não achei que. Eu não. Achei que o jogo seria. Tão difícil. Quanto ele está realmente sendo. Não que esteja sendo exatamente muito difícil. É só dar. De novo ali deu. Tranquilo. Mas é uma coisa que eu ainda não. Não. Claramente ainda não me acostumei. Com. Com a estrutura dele. De dificuldade. Também. Não tô fazendo a devido. Tendo o devido cuidado. Pra ler as coisas. Mas. A gente tá mostrando. Ah. Strike. Clam Troller. Cara, essa RAM parece bem mais interessante, olha só a RAM, vai dar para vir aqui pelo meio, 3 cadeias de batalha, isso ali vai ser um horror, ok, aqui já foi, então, como eu já tenho um corpo, Missile Pot, eu descobri que tem isso, Damage Gun, dá um buff, vou pegar o Missile Pot, vamos pegar aqui, Armor Gun, Mindlash, como eu gostei, é, Tenacius, ah, tem Regeneração, gostei desse aqui, será que eu fico mais, mais chance de sobreviver, esse daqui tem mais alcance, provavelmente, 3 slots de arma, vamos aqui, o que eu consigo desenvolver, pelo menos zoom é que eu devo conseguir fazer um significativamente mais forte, tá, peraí, esse daqui tem Regeneração, então tu vai ter 2 slots de arma, isso, tá, mas eu quero, na verdade, fazer outra coisa, esse daqui tem um, e só isso já dá para fazer uma melhoria significativa, se eu colocar esse corpo nele, aumenta o alcance, perfeito, aí esse daqui, aqui, na verdade não, vou fazer um novo, esse, e aí, e aí, quanto vai dar, nossa, esse daqui vai dar muita energia, esse daqui já está bom o suficiente, certo, certo, eu não editei esse daqui para ficar assim, agora vai dar certo, tá, perfeito, certo, 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 eu vou fazer um Mind Launcher, isso, e aí dá para dar spawn dele aqui, e agora? Detalhe só desse daqui, não, ele não tá com arma ruim Só Não tem muita coisa nele mesmo Beleza, vamos Vamos pro próximo O que que é o próximo? Basicamente é se sobreviver Tá Por enquanto tá tranquilo Inimigos estão aqui O que acontece Que claramente dá pra perceber Que como esses tem 12 aqui Eu vou precisar de duplas Pra enfrentar eles Eu tô na dúvida se eu pego esse Não vai fazer Qual a diferença entre esses? Ah, esse dali é da esteira, né? Por isso que ele tem esse desafio ali Nossa, o alcance é absurdo Pra lançar a mina Esqueci desse detalhe Tá Esse daqui tem o câncer de 3 E esse daqui vai ter o câncer de 2 Vamos colocar um de esteira aqui pra começar Porque eu não precisava ter movido esse junto ali Certo Tá, já percebi Que dois vão atacar ele Então Já dá pra atacar Vou pôr ele aqui Só que esse dali vai ser atacado Por essa Vespa Então eu vou fazer isso E acho que vai resolver Não sei se vai resolver Capaz de não resolver Porque eu tava contando Que os Trolls fossem pra esquerda Não pra direita Ah, pelo menos não morreu Mas esse daqui é igual ao mais fraco que eu tenho Então não é como se eu estivesse lá Muito preocupado Certo Então Vamos ver aqui Perfeito Aí dá pra lançar aqui Eu não acho que elas vão Que eles vão atacar Pra chegar aqui Um deles chega lá Mas Ah Peraí É, não Não vou Porque vai ficar sem cobertura E eu quero que eles fiquem com cobertura Por exemplo Como eu minei aqui Eu acabo me lascando um pouco Por esse motivo Mas O que foi? Foi aqui Tá Então o que que eu vou fazer Mina aqui Consegue se mover Consegue se mover pra trás Beleza Isso já deve dar uma ajudada Legal Foi Perfeito Eu tenho que suportar Mas Aqui já começou a complicar Peraí Mas Acho que na verdade Não complicou Ainda não complicou Ainda não complicou Na verdade Ah Tem como lançar lá Vamos ver se eu consigo matar Esse dali E encerra o turno Matou Perfeito 3 Recuaram O outro não recuou Claro que ele deve ter recuado junto Ok Se eu for pra cá Eu sei que eu vou me nascar Então eu vou pra cá Que eu tenho mais chance de sobrevivência Não que eu ache que eu já Esteja Entendendo perfeitamente Tá O que eu tô precisando É de armas Porque eu tô com as armas meio Estranhas Strike aéreo Eletrochoque São duas armas muito interessantes Diga-se de passagem Mas vamos de eletrochoque Será que eu consigo personalizar Essa perninha Essa perninha Ok Spawn Vamos lá Acho que eu tô conseguindo ficar um pouco melhor Nessa Nessa partida Então vamos lá Quero tentar chegar até o chefe São só dois E tem ali a parte de energia E os módulos Então tá Certo Isso daqui é um inconveniente Que basicamente Todas as minhas unidades ficam Nessa posição Nenhum deles ataca lá Então vamos aqui Ele não consegue morrer pro lado Ai que legal Mas acho que tá tranquilo ainda Certo Esse daqui tem Três de alcance Esse daqui tem o que? Ele não consegue me disparar Onde já tem inimigos Tá Perfiquei O que eu tô pensando? A mina vai dar quanto? Oito de dano Então vai matar o que tá na frente Que eu tô preocupado Que ele mate o segundo Então Vamos lá Tá Esse daqui consegue atingir Não Qual é o O negócio que ele pode fazer Não entendi Tudo bem Vamos lá Explode Ah Ixi Lascou-se Mas dá pra dar spawn De um novo já Pelo menos eu devo ter coletado Energia aqui E agora é sobreviver Como é que tamo de energia Tá Não é só questão de estar de energia Questão de Questão também de Ter slots de mechas disponíveis Eu acho que é a primeira vez Que eu cheguei Tão relativamente bem Assim Ok Muito bem Meio inútil mas tudo bem Eu ainda tô meio perdido Nessas coisas Transformação Dois slots de armas Será que eu consigo fazer isto? Não vai faltar um de energia Para transformar Mas então Peraí Se eu não consigo Colocar Pelo menos Já consigo fazer isto Ah Tem botão errado Transformar E aí eu já regenero ele Não Não regenero Ok Mas tá tranquilo Então vamos para a defesa E ok Ah Isso aqui Não são inimigos Que se movem São Poderia ter colocado um de esteira ali Não Bom Vamos lá Vamos aqui Beleza Vamos ver o que vai ter aqui É Imaginei que isso Seria o padrão Deles Eita Alcance Ah Não pega nenhum Ele alcança Ótimo Eles não alcançam Esse daqui alcançam Então vamos lá Ah Ainda não alcança nada Mas tranquilo O que tem de ação disponível Tem H Se lhe engano Não Ah Peraí Vamos aqui vai Foi Vamos lá Foi ali Beleza Eita 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 Tranquilo Tranquilo Esse aqui Tranquilo Tá 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 mas Ah Caraca Isso não era o que eu queria que isso fizesse Não era pra se mover Tá mas eu não vou mover esse personagem aqui Isso daqui vai dar o que? Isso daqui vai dar o que? Um de dano Cinco de dano Isso daqui tem regeneração Tá Vamos lá Ah Vai levar um desse no filme Tá Vamos lá Uou Uou Se esse se move pra cá, tem que passar lá. Este daqui é um que está complicadinho. Peraí... Tá... Certo. Ah, ele já atacou. Mas esse daqui não atacou. Ainda não. Então, acho que foi. Ó, bem... Uma solução bem mais... Aurora bem mais tranquilo. Quantos turnos ainda tem que aguentar? Quantos turnos ainda tem que aguentar? Tá... Esse daqui ataca, esse daqui alcança lá. Hum... Ganhei nata aqui? Nata aqui. Tranquilo. Tá... Baselisco só consegue ir pra lá... Esse personagem aqui... Tá... Vamos lá. Tamo pegando o jeito. Tamo pegando o jeito. Mais um polvo ali. Nossa, ele tem um... O gráfico do jogo é bonito. Só que isso significa também que ele é um pouco nojento. Pra certas coisas. 21 de energia. E agora, antes... Do boss... Eu tenho duas escolhas a fazer. Perfeito. Eu vim aqui direto nos mechas. Aham... Tem como transformar. Esse daqui tem 3 de alcance. Esse daqui pode se mover depois de alcance. Tá... Esse daqui é o que tá mais fraco. Então vamos pegar... Nossa... Ah... Não dá porque eu não tenho slot suficiente. Tá... Então... Sabem o que significa, né? Vamos pra engenharia. Tentar fazer um corpo com 2 slots... Ah... Mais um de ação. Eu vou pegar esse daqui. E aí... Não é scrap. Transforma. Vamos aqui. Aqui, aqui. Transformar por 17. O que significa que praticamente todos os meus mechas estão... Significativamente mais... Poderosos. Tá... Então esse daqui ganha... Tem mais um... Um... Esse daqui é um slot de armas só. Mas ele tem mais um de alcance. Então... Por hora é isso. Todos aqui estão... Todos aqui estão... O que mais... Mais que dá pra fazer é mudar... As pernas. Será que eu tenho alguma perna melhor? Pra conseguir? Esse daqui... Voa... Mas é muito fraca. Eu prefiro essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo transformar... Este mecha... Só as pernas dele. Consigo. Certo. E eu acho que esse daqui também vai acabar conseguindo. Deixa eu ver aqui. Sim. Então estamos... Estamos chegando... Ao boss. E agora provavelmente eu vou perder. Como perdi nas outras vezes. E... É isso. Não tá tão difícil. Ainda não está tão difícil. É... Boas pernas. Uou! Deixa eu ver... Ok... O chefe é o único que consegue atacar. Ele vai aqui... Então tá... Peraí... Aqui... Certo. Eu realmente acho que o chefe vai... Sair... Avançando. Ou será que não? Não. Não saiu avançando. Mas ele... Se posicionou lá. Peraí. Só que... Esse bicho já pode atacar. Uou! É... Eu acho que eu não vou ter como fazer essa batalha sem levar dano. Se não é que dá 4 de dano. É... Supervive. Só... O detalhe é que vai dar dano até no aliado, né? Aqui... Mata. Mas aí eu fico sem poder usar no próximo turno. Não. Ele já vai morrer pra mina, provavelmente. Não? É... Ele tanto vai morrer pra mina que ele não tá considerado mais sobre ameaça. É... Certo. Não. Não. Não vou dando... O que que houve, Elit? É... Por que não... Vamos lá. Vamos ver se eu joguei bem o suficiente. Tá... Aqui tá relativamente tranquilo. O alcance do chefe me surpreende. Olha o posicionamento deles. Só que eu acho que eu consigo fazer façanha de posicionar esses bichos errados, né? Vamos lá. Tá... Tá... Uhum. Hum... Dá pra ir movendo um. Tá... Uou... Vamos ver se eu não perco o... Tem mais ataques que podem ser feitos. Não! Ou. Já matei o chefe... Bom, 3, 4 de dano, acho que não mata. Ok, essa formação de mechas está bem mais forte do que eu achei que estaria. E agora eu matei. Vamos só ver como é que é. Terminou aqui a demo. Essa é a demo para vocês, mas deu para ver bastante coisa divertida. Eu me diverti bastante, apanhei bastante como vocês puderam ver. Como vocês puderam ver. Bom, esse é o mecha armada. Nossa, mais mechas aqui bem poderosos. E é isso o que tem de interessante. Isso daqui deve ser super poderoso também. Bom, galera, esse daqui é o jogo. E eu vou ficando por aqui. Até mais.